E nesse momento a gente consegue observar que o Brasil ainda continua recebendo muita instabilidade. E aqui de vez agora muitas áreas que estavam diante de seca estão diante de um cenário, pelo menos a maioria das regiões que estavam diante de seca estão agora em um cenário de chuvarada. A chuva há vários dias não para. Aqui no sul do Brasil a gente vê que aquele ciclone que se formou, ele limpou bastante o tempo, infelizmente trouxe aí uma série de tempestades para cá, mas nesse momento limpou o tempo, a gente vê que nós não temos nem sequer nuvens por aqui. Ali no sudeste a gente vê que nós temos uma montuada ainda de nuvens por ali. Há tendência para as próximas 24 horas, ali em especial o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Espírito Santo, é para mais tempestades. Aquela condição favorável para temporal associado à chuvarada. Então o potencial de enxurrada está presente. Enxurrada, alagamento, estará presente aí dentro das próximas 24 horas. Então toda a atenção aqui é bem-vinda devido a esse cenário. O risco de vendaval não é tão alto. Então se ele ocorrer, é pontual, ocorrendo em uma cidade ou outra. A Bahia poderá registrar em áreas próximas aqui à Minas Gerais algum tipo de instabilidade também no dia de amanhã. Ali na Bahia, áreas próximas a Tocantins também tem condição favorável para receber algum tipo de instabilidade. Então da mesma forma também o Tocantins terá no dia de amanhã um novo cenário que poderá propiciar um ambiente favorável para algumas instabilidades, dando continuidade para o que ocorre nesse momento. Nós temos algumas por ali. A tendência no tempo indica também que nós teremos mais chuva ocorrendo nas faixas que estão chovendo nesse momento, pegando ali a área do Acre, Rondônia, parte do Mato Grosso, parte do Pará, parte do Amazonas. Continuando o ciclo então das instabilidades que estão nesse momento ocorrendo por ali. Tem possibilidade temporal severa, tempestade com ventania, vendaval nessas regiões, mas é pontual. O cenário mais favorável dentro das próximas 24 horas é associado à chuva. Aí aquele potencial de chuva vir em excesso, que é aquele temporal que ocorre e gera alagamento. Praticamente é isso que nós teremos aí, então, dentro das próximas 24 horas em matéria de mau tempo. Tratando-se de ciclone, ele já está em alto mar e foi embora, rapidamente ele se apastou. Com muita potência ele ainda está, mas está em alto mar. Então ele não produz mais efeito significativo aqui no Brasil.